Fala meu povo meia pova! Beleza! Bem-vindo a mais um vídeo para o canal, esse vai ser um vídeo apenas para desejar para vocês, bem que é a véspera de Natal hoje, Natal é amanhã, mas a gente decidiu adiantar o vídeo e o que eu vou falar para vocês? O vídeo nosso, galera, é sempre de bate-prontar, não sei se vocês perceberam, a gente não tem roteiro, a gente não planeja nada, a gente liga a câmera e fala o que vem do coração, e no meu coração hoje quero desejar para vocês um Feliz Natal, muita saúde, muita paz, muito amor, tudo isso do fundo do coração desejo para cada um de vocês, Dê esse, paçoca, porque o que vocês estão dando em troca para a gente, vocês não tem noção como que a gente está feliz com cada um de vocês, pelas mensagens no Instagram, aqui no Youtube, a gente se emociona demais com a mensagem de vocês, a gente só tem que agradecer e espero que um dia a gente possa devolver em dobro, então a gente devolve em dobro desejando um Feliz Natal, muita saúde, paz, amor, muito, muito carinho para cada um de vocês. E não vamos esquecer, né, eu também tenho que deixar minha mensagem, que o Menino Jesus abençoe a família de vocês, abençoe vocês nesse Natal e também no próximo ano que vai se iniciar, daqui uma semana, a gente só tem gratidão por vocês, gratidão pela nossa vida, eu espero que vocês estejam gratos pela vida de vocês, que diante de um cenário tão maluco que a gente está vivendo, nós estamos vivos, eu acho que isso é o que importa com saúde, que isso se mantenha. E mais uma coisa, o que a gente quer muito com esse canal é trazer alegria para vocês, sempre, né? É, e vou estar emocionada, eu nunca vi, eu vou me emocionar também, vai borrar maquiagem, feliz Natal. Beijo, tchau, meu filho. E aí eu fico também, ó. Tchau, 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 tchau.